Questão de ajudar na casa. Ela já chegou a colocar no meu schedule, como responsabilidades, que eu que tinha que tirar o lixo, eu que tinha que limpar os balcões da cozinha, eu que tinha que fazer e tirar de dishwasher, eu tinha que deixar a sala arrumada. Sabe? Ela chegou a colocar. Quando eu vi que ela colocou isso lá escrito no e-mail, junto com o schedule, eu fiquei com muito peda. Gente, eu fiquei, nossa, porque isso não é responsabilidade ao pé. Isso é uma coisa que eu faço porque eu realmente quero ajudar. E eu faço sempre. Aliás, sou quase eu que faço só tudo. Sabe? Raras as vezes eles estão arrumando ou estão fazendo qualquer coisa. Então, quando eu deixo de fazer um dia ou outro porque eu esqueci ou porque eu estava com muita coisa na cabeça ou porque as crianças estavam me deixando louca, ela pegou e colocou no horário. Colocou lá no e-mail do schedule. Nossa, como eu fiquei... Mas eu não respondi. Eu resolvi não responder. Então, o que acontece? Tem dia que eu faço, tem dia que eu não faço. Só de ruidade. De ruidade não. Só para eles verem que eu não sou empregada, sabe? As vezes o meu rosto, nossa, o meu rosto mesmo, ele é craque e deixa toda a louça na pia e a disforça do lado. Então, é um sacrifício abrir a porta do disforça e colocar lá a louça. Então, as vezes, quando eu estou lá esvaziando ou colocando coisa no disforça e ele vai deixar coisa na pia, eu olho, sabe? Aquela olhada de... E eu acho que ele sente essa vibração e ele vai e coloca as coisas lá na disforça. Mesma coisa quando eu estou limpando o balcão ou alguma coisa e ele deixa um copo, deixa alguma coisa, ele mesmo vai lá e guarda, sabe? Coisa que era para ser, tipo, básica, né? Porque, de novo, é uma via dupla. Eu tenho que ajudar, mas todo mundo tem que ajudar, porque todo mundo mora naquela casa. Mas, então, enfim, a maioria das coisas que faz sou eu, sou eu que arrumo o balcão, sou eu que faço tudo. Mas por quê? A minha rosta, ela já sempre reclamou para mim que o meu rosto não ajuda em nada. Como ela é médica e ela trabalha muito, então eu faço como favor para ela, para ela chegar em casa e não ter o balcão todo sujo. E eu estou sem fazer nada no meu horário de trabalho, por exemplo, o meu menino está no computador e a minha menina está brincando na sala, eu estou sem fazer nada. Então, eu passo o paninho no balcão, eu esvazio de xoxe, sabe? Eu organizo os brinquedos dela na sala, isso é minha responsabilidade realmente. Mas, quando ela fala em organizar a sala, não é só os brinquedos, mas tudo bem. E, então, eu tento deixar ali tudo meio arrumadinho. Eu tiro o lixo. O lixo é uma das coisas que eu não gosto de fazer, porque é um saco. Aquele lixo é enorme, é pesado. Então, o lixo eu deixo mais para eles, assim. De vez em quando, quando está muito entupido e ainda falta muito tempo para eu largar, aí eu vou lá e tiro, sabe? Então, é isso. Você tenta observar qual é a da sua host family, se eles vão abusar, se você começar a fazer, ou se eles fazem e você que está abusando, não está fazendo nada. Então, tenta ver aí qual o limite. Mas ajuda sempre, cara. Porque você está morando lá na casa deles, então, por mais que não seja a sua obrigação, de vez em quando arrumar alguma coisa, passar um paninho, assim, sabe? Não estou dizendo que fazer faxina, nem varrer o chão aqui. Eu não faço nada disso. Porque tem uma mulher que vem limpar uma vez por semana, então eu não varro, eu não faço nada. Eu só arrumo, passo as coisas no balcão, que é onde as crianças às vezes comem. Deschuaça, lixo. Sala, arruma a sala, assim. E pronto. Então, essa é outra dica que eu dou para vocês. Então, tente medir um pouco aí qual é a da sua host family para ver se você ajuda mais ou ajuda menos. No mais, a minha host family me dá autoridade para eu cuidar das crianças do jeito que eu achar melhor. Então, se eu quiser botar de castigo, eu posso botar de castigo. Se eu quiser tirar coisa, eu posso tirar coisa. Então, ela me dá bastante autoridade com isso. Deixa eu ver o que mais. No geral, a minha host family é boa, sabe? Ela é compreensiva, flexível quando eu preciso. Também eu sou flexível quando eles precisam. Então, eu reclamo muito dela, mas é porque é costume de ao pé, gente. Toda ao pé reclama. Ela pode ter a família mais perfeita do mundo, mas vai ter aqueles dias que ela só vai querer reclamar da host family. Mas isso é costume. Então, eu nunca considerei rematch nem nada porque eu acho que todos os problemas que eu tive até agora são problemas que dá para resolver na conversa. Gente, conversem sobre tudo. O importante aqui que está funcionando tanto eu e a minha família é porque a minha hosta e eu, a gente é muito parecido. Então, ela é a chefe aqui da casa. Eu não trato nada com o meu hosta. Eu trato tudo com ela. A gente não gosta de confronto, sabe? Não gosta de ter confusão. E, mais do que tudo, quando eu confronto ela com qualquer coisa, um e-mail, mensagem, qualquer coisa, quando a gente se vê depois disso, as duas fingem que nada aconteceu, sabe? Está super normal. Então, é engraçado porque eu acho que se eu tivesse uma hosta que fosse daquelas chatas que vem confrontar você de frente, nossa, eu não ia dar certo nunca porque eu sou uma cagona para essas coisas. Eu não consigo, eu não sou boa de confronto, eu sou boa de disfarçar e fingir que nada aconteceu. Não sei se eu sou assim também, porque eu sou assim. E a minha hosta é assim também, então é por isso que dá certo. Então, a gente pode ter brigado por alguma coisa assim. Obrigado, que eu digo assim, eu nunca briguei com ela. Mas, se é tido um desentendimento com mensagem, por e-mail, mas no outro dia estamos bem. Quando a gente conversa sobre qualquer coisa, sempre, quando a briga acaba chegando assim, a conversa, a gente sempre fica, sabe aquela coisa de nenhuma fala diretamente, a gente fica, não, mas você sabe, tem que pagar os 500 dólares do carro. Ah, eu sei, mas é que você tem certeza, porque assim, as minhas amigas não precisam pagar, não precisaram, porque... É, não, eu sei, mas eu posso procurar, mas assim, você pode pagar quando você quiser. Ah, tá bom, eu vou pesquisar também, então depois a gente... Depois a gente... Não, é, depois? Então a gente... Não, tá bom, tá bom, então, tá bom. Ok, não, é, tá bom. Então, como foi a questão do carro, por exemplo, ou se eu pagar ou não os 500 dólares, ficou, meu pai dizia, porque não, eu não tinha que pagar de jeito nenhum, porque foi o horário de trabalho, porque não foi culpa minha, porque escorregou, porque não sei o que, não sei o que. E, e, então eu fiquei, eu, quando conversei com a minha rosa sobre isso, foi mais ou menos assim. Então, dá certo eu e ela, porque são duas cagonas na hora de confronto. Cagona que eu digo, não, a gente não gosta de brigar, não tem pra que brigar por nada, sabe? Não é tudo, dá pra conversar. E, é isso, gente. Resumindo as dicas que eu já dei, sempre converse com a sua rosa, sobretudo com a sua rosa de fêmea, sabe? Sobretudo, que eu digo assim, de problemas que você acha que tem com eles, de dúvidas, de coisas, sabe? Qualquer coisa, assim. É melhor você conversar com eles do que deixar isso lá dentro, correndo no seu coração. Flexibilidade, mantenha uma flexibilidade no mesmo nível que a sua rosa de fêmea, ele mantém flexibilidade com você. Ajude na casa, do mesmo jeito que eles ajudam na casa, então não vai deixar de fazer coisa, mas também não vai fazer tudo. E, no mais, é... Cara, eu acho que o melhor conselho é você conversar com a sua rosa, com a sua rosa de fêmea. E se por acaso chegar num ponto em que você conversou, conversou, mas não dá mais, então, amiga, pede rematch, porque você não saiu do Brasil pra estar passando por qualquer tipo de situação que está te fazendo mal, sabe? Tem situação que, infelizmente, não é reversível. Então, pede rematch e vai te achar em outra família, e vai ser feliz, porque você merece, amiga. Você saiu lá do Brasil e veio pra cá pra passar por experiências boas, experiências novas, experiências ruins que vão te ajudar a crescer, mas também não precisa ficar o ano inteiro, né, sofrendo ali como a escravizar. E é isso, gente. Se vocês têm mais dicas, podem deixar nos comentários, porque a gente está sempre ajudando aí outros au pairs. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, porque isso ajuda muito aqui quem faz vídeo. e eu vou saber que vocês estão gostando de saber esse tipo de dica, de relação ao pair, ao family, essas coisas. E não se esqueçam de se inscrever no meu canal, se ainda não é inscrito, e curtir a minha página no Facebook, da Esbita Blog. E acho que é isso. Beijo! Tchau! 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 Tchau!